Eu sou maior Eu sou maiores Força que cai em mim Como u manto de veludo A ti eu dou Meu canto de louvor Aqui eu sou contigo Eu vou Mão na mão Eu sou maior Hora sem fim, espero, anseio, não como, mas creio Na ponte inesgotável e a desagradável O mundo a teus pés rodeio, um calatinho só para mim É possível sentir, não sei se ir e não importa Saber, se choca, se neva, se adem E evas somos paz, a natureza Apazio, a beleza do que me satisfaz Não há necessidade Eu sou o meu sonho 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 Na minha bola de cristal vejo a tua cor Beluzente, incandescente, como o amor foi Formas perfeitas, reflexos de calor Em cor de azul, dá qualquer cor O sol é sempre o sol maior Achar-se um sonho, quanto uma história Quanto o sol, mente a sol e não desmite a sua glória Tudo ou nada, nada ou tudo Força a ficar em mim como um manto de veludo Fijo calar, falo com o olhar, olho com o pensamento Vivo o sol cada momento, a ti eu vou No canto do louvor, porque eu sou o motivo Eu vou agora, mas eu sou maior Eu sou o meu sol, eu sou o meu sol Maior, maior Eu sou o meu sol Maior Maior, maior Eu sou o meu sol Eu sou o meu sol Nada ou tudo Força a ficar em mim como um manto de veludo Tudo ou tudo Fala Falo com o olhar Falo com o olhar Eu sou o meu sal Sai-me para mim Sai-me para mim Eu sou o meu cel No canto do louvor O meu sol Eu sou o meu sol Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.